Então pessoal, o Cinebox mais, peguei esse Cinebox, ele estava com esses capazes todos aqui Então pessoal, peguei esse receptor, é o Cinebox mais, geralmente esse receptor, esses capacitores aqui, geralmente ele danifica tudo Pega aqui, a vez ele já está inchado ou está danificado, a maioria dos defeitos, você tem que trocar esses capacitores aqui Capacitor de 100, microface, 470, tem que trocar todos, a maioria dos defeitos dele é isso Um dos defeitos do Cinebox, é o Fantasia mais, é o defeito desses capacitores aqui Outro defeito que ele fica desligando e reiniciando, é a plaquinha do Wi-Fi A plaquinha do Wi-Fi fica em curto Você, se não tiver outra, tem que tirar fora e usar o cabo de rede Tira essa plaquinha do Wi-Fi fora e o aparelho vai normalizar Quando essa plaquinha do Wi-Fi está em curto, o aparelho fica reiniciando, ligando e desligando Tira a plaquinha fora e ele volta ao normal Então eu peguei esse receptor, estava com esses capacitores aqui, tudo danificado Não atendi o controle e eu troquei os capacitores, pensei que ia resolver, mas não resolveu Troquei o receptor do infravermelho, não resolveu Ele sabe que a pessoa tem experiência, fica naquela alta confiança E não usa nenhum multímetro Depois de tudo, troquei tudo, gravei a memória frecha E não resolveu Foi o que eu fiz Eu usei o multímetro e saí testando os capacitores SMD Testei todos os capacitores Encontrei esse capacitor SMD aqui Ele fica atrás do receptorzinho infravermelho E ele estava em curto Estava matando a alimentação do receptor do infravermelho Por isso que ele não atendia o controle Porque aqui tem que ter alimentação E como ele estava consumindo essa voltagem aqui E não atendia controle nenhum Então, se vocês, nesse vídeo, dão um like Compartilhe com seus amigos E se você quiser entrar no grupo para interagir com outro grupo Se você está aí pela primeira vez no canal Se inscreva, dá um like, compartilhe com seus amigos Se quiser entrar no grupo do WhatsApp Está o link aí abaixo Para interagir no grupo lá E pode interagir lá no grupo Não entrar só para ficar ali de quarentena Entra lá no grupo Pode colocar os vídeos do seu Conserto dos seus aparelhos Com foto que se conserta no dia a dia Para interagir e colocar a dica lá Interagir entre nós lá Se não puder ajudar Estou à disposição Dá um like aí Compartilhe o vídeo E obrigado E obrigado